As coisas vulgãs que há na vida não deixam saudar Só as lembranças que doem ou fazem sorrir Há gente que fica na história, da história das vezes E outras de quem nem o nome lembramos ouvir São emoções que dão vida à saudade que traz Aquelas que tive contigo e acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já eu percorreram Ai, meu choro de moça perdida Gritava a cidade Que o fogo do amor soube a chuva a instantes Morrerá A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já eu percorreram Ai, meu choro de moça perdida Gritava a cidade Que o fogo do amor soube a chuva a instantes E morreram A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade Música